Não vou desistir, quero Tua presença Hoje o meu alto é Te sentir Eu só vou parar Sabes também que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas você... Damn, your girl so fine, but her breath is like She say she wanna dance, but she don't know how to I'm iced out, looking like a star Her name is Jenny, bitch don't have no panties I'm Steph Curry, when I hit She say she wanna dance, but her breath is like Eu vou Vou saltar Para os Teus braços de amor Perdoin Tchau, tchau